No corpo que eu canto tem o aboio do vaqueiro, a pancada do pandeiro e o chiado do cansado Caiu com força de cima um objeto redondo no quintal da minha casa Quando o sol ia se pondo, ouvir um barulho estranho como se fosse um estrago No corpo que eu canto tem, tava mulher de arteiro conversando com a minha A família reunida quando o merenda me tia, escutaram a pancada no terreiro da cozinha No corpo que eu canto tem, a mulher foi lá pra ver o que tinha acontecido Encontrou um objeto bastante desconhecido, ela disse eu vou marcar para cumprir meu marido No corpo que eu canto tem, eu que já vinha chegando na minha humilde tapera Quando vi alguém dizer, não é da atmosfera, eu fui me aproximando pra ver de perto o que é No corpo que eu canto tem, eu vi que era um objeto mas não identificado Meu menino na dor de medo ficou gelado, a mulher também ficou por cada dor do final No corpo que eu canto tem, a minha casa ficou parecendo um formigueiro No corpo que eu canto tem, eu disse a Catimbó nada, eu já vi o Catimbó rumiço Ela disse assim senhor, só pode ser um feitiço e eu não tô cagredindo pra encostar o meu muiço No corpo que eu canto tem, o meu vizinho do lado via saindo do banho Olhou, disseram uma rocha, desceu do planeta estranho Passou dois dias pra cair de estranho No corpo que eu canto tem, até que sentia a dor Chegava em minha morada, pedia pra ver o ovo Dizia o camarada, a dor que tá se passando, tô sentindo mais No corpo que eu canto tem, quem vem, quem pega, quem sente, o quanto é interessante Pode identificado, vai ficar mais importante Tomara que ele não seja, no cascavel é o coisão O corpo que eu canto tem, até o meu vizinho também pediu pra pegar E se o ovo é doente, não precisa examinar E eu sou quem não duvido, meu limite carrega O corpo que eu canto tem, cada pessoa dizia uma coisa diferente É uma pega um ovo, se for ovo eu tenho vivido Mas a casca é muito dura pra ser um ovo de gente O corpo que eu canto tem, uma mulher curiosa também chegou pra bailar Pegou com tanta força e depois começou a chorar Só entregou quando o ovo começou a se balançar O corpo que eu canto tem, e começou a chegar gente Do mais velho é o mais novo, e eu já entendo do lado E ouvindo eu tô, passando, me perguntando Eu respondia com calma pra não ser mal educado O ovo tá escondido dentro do saco amarrado Só vive se balançando no armado ou pendurado Foi toda a minha bodega, ficou de gente imbocada Foi dessa vez que eu vim, minha vida perreada Foi no voo chegava um, ficava em pé na calçada Mas eu achei uma maneira pra barraca esvaziar Foi cobrando um real pra quem quisesse pegar Vinte centavos pra ver, cinquenta pra alisar Chegou de toda carreira, uma mulher de idade E se tu é que me mostra, eu ouro por caridade Tô vinte centavos pra alisar minha casa Eu pisei até a sacola e entreguei o ovo na mão Ela alisou esse ovo por tanta dedicação Que o ovo mudou de cor e ela mudou de pressão E perguntou se eu vendia se não desse pra juízo Com o ovo na mão e o dedo no juízo Disse, eu nunca tinha visto o negócio assim tão liso Eu disse, venda, não venda, o arrasou Digo o porquê, a senhora me comprou um padrão e um IP Não me pagou o que deve, ainda quer comprar e tudo Pegou o teu barulho, ela saiu rindo quando foi e nunca mais voltou Quando um pesquisador na minha casa chegou Me levou de uma conversa, pegou o ovo e derrubou Pegou o teu barulho, apertou a minha mão E disse, eu sou obrigado a levar este objeto Para ser examinado Só volta pra tuas mãos se sair o resultado No ovo que eu bando tem E até porque ninguém sabe se tem contaminação Tivem radiatividade, vivem mato de putão Se tiver na tua rua, nunca vivo o cristão No ovo que eu bando tem O jornal do que se ouve, esse fato acontecido O ovo vermelho em cima não pode estar escolhido Eu escrevi o poder pra não ficar esquecido O ovo que eu bando tem Depois que levaram o ovo, minha pressão ficou alta A minha muda também Com qualquer coisa se exalta Agora eu estou sabendo quanto o ovo vai falar O ovo que eu bando tem Uma pessoa da NASA ontem mandou me dizer Que o negócio redondo faz tudo pra saber Se for pedra valiosa e se for ET vai nascer Beleza Aí o senhor disse que vai descobrir o outro ovo Que ele quer alisar também Ele também quer